Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no DiegoTV Bom galera, olha o xerife ali Que eu usei no vídeo passado Agora galera, sai carro, entra moto aí Eu tenho excelente estado Pra gente fazer nosso patrulhamento Galera, dessa vez A gente vai em busca do que? Opa Deixa eu ver se é Ele é dos Lost Galera The Lost Nossa, esqueci o nome da gangue Lost, se eu me for Galera, vamos atrás Gangster Opa, opa, opa Já está se evadindo a polícia aí Perdeu, perdeu Galera, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse... Olha Já está Tacou a arma Olha o Puma aí Caramba, será que ele... Virou o nome inimigo já? Deixa eu ligar isso aqui Caramba, olha isso galera Um Puma aí Um Puma aí Ixi, ixi galera Freia Boa Opa, cuidado Opa, cuidado Franklin é nosso policial Olha galera, ele atingiu a gente Lembro de gangue, não dá pra brincar não Não, não é suspeito Não, não é suspeito Esse tipo de carro galera Tranquilo É, eu vi Tem mais gente no carro Então já Dá uma tranquilidade Maior É Então galera, quando vocês vêm assim Esse tipo de veículo Não tem o que temer não Já esse aqui ó Acho que é usado por uma das gangues Bom dia Educação É galera, aparentemente nada A gente só dá uma advertência aí pra Pra uma maior educação, né Evitar aí os desacatos Ó galera É uma abordagem O cara já falou Ó, perdeu, perdeu Ó, desce Você já xingou nossa A guarnição Vamo lá, vamo lá Copou, me percepção É um indivíduo É Na Great Ocean Ocean Highway Ao lado da Paleto Forest O indivíduo aparentemente É, utilizou palavras de baixo calão Pra se referir a mim E não concordou em ser abordado Perfecção aí Moto policial Vamo lá galera Opa É o indivíduo É o indivíduo O indivíduo está no Dandrelle Landstalker Dandrelle É Ó, vamo lá galera Requerendo apoio aí Da polícia local Vamo lá, opa O indivíduo O indivíduo está colidindo com a moto Já É, vou Utilizarei aí É o Poder De armamento Galera Vamo Furar o pneu Ó O indivíduo desenvolveu um acidente Um de seus pneus está furado Perdeu, perdeu Opa, dois O pneu Os dois pneus Da esquerda Galera Vamo tentar Prender esse indivíduo O elemento Pá Continua Ele ainda Está se evadindo Opa Mais um pneu furado Está na hora Está na hora Galera Desce, desce Perdeu, perdeu Caramba Galera Vamos A última chance aí Evitar É Ó galera Se ele não parar A gente vai ter que Alvejá-lo Ó o caminho na contramão Se não fosse pela cinematográfica Eu nunca veria Vamos lá Galera Agora não temos brincadeira Caramba Olha aí Galera Agora é a hora Agora é a hora Perdeu, perdeu Caramba Boa Elemento atingido Galera Ó Ó Amigo Vocês não vim Por que vocês não passam Por essa faixa aqui Hein Caramba Caramba Nossa Mas ele é muito esperto Ó Ó Isso que sim Isso aí Ó Ó Ó o certo Galera Ó A população Tá fazendo certo Só aquele cara lá Vai bater Fica batendo no carro Que isso Ó Onde é Onde é Onde é Onde é Ah Nossa Pensou que ele fosse me atropelar Peraí 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 Ó Ó Ó Que isso Galera Copom Fui atropelado Aqui Nossa galera Tarde demais Até o carro já saiu Nem sei pra que Que o grupo de bombeiros Ainda veio Ó Vamos abordar Esse caminhão Sabe Ó Cinco horas da manhã Nesse escuro O cara Sem É O Os faróis do veículo Por favor O senhor O senhor está Andando sem utilizar Muito bem Já ligou Só uma advertência aí Porque A rodoviária Pode aplicar multas A CT também Pode passar Pode passar Obrigado Boa Boa Ó Caminhão já mudou Que isso Galera Foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um patrulhamento aí Eu acho muito Adoro fazer patrulhamento Acho que vocês curtem também Pelo que eu vejo Visualizações Galera Muito obrigado Valeu Tchau